Bacana, bacaninha, agora vamos falar, já tenho repetido isso aqui, né? Desde o começo do programa. É muito importante o que o Rodrigo vai alertar-nos aí sobre ataques cibernéticos, porque se você, ah, eu sou pequeno, sou doméstico, trabalho em casa escondidinho, muito pelo contrário, não é só a empresa grande que está sofrendo com esse tipo de problema mundial. Então, presta atenção no que o Rodrigo tem para informar para a gente aí e fique esperto, porque você, infelizmente, pode ser atacado a qualquer instante. Rodrigo, nós estamos vivendo aí um período de vulnerabilidade incrível. Hoje, não tem somente grandes empresas, políticos famosos, alvos militares. Qualquer um, hoje em dia, está sendo atacado por terroristas, por vírus, que pedem aí verdadeiras fortunas para a gente recuperar aquilo que é de nosso valor, de nosso direito. Não tem mais limite isso. Exatamente. A gente costuma falar que hoje esses ataques, eles não procuram a empresa. Então, ele não vai procurar você que é pequeno, você que é grande. Os riscos das vulnerabilidades estão na internet, ele vai pegar quem está vulnerável. É como os meus nomes falam. Então, se você é pequeno, você é grande, ele vai codificar suas informações, ele vai atacar seu computador e vai fazer dinheiro com isso. Acho que todo mundo, o fim mesmo é ganhar dinheiro. Então, eles vão tentar, de alguma maneira, te extorquirir. É o novo tipo de estelionato. Então, você tem que estar atento para quais são os riscos e o que está por trás dessa parte do seu ambiente de TI, da sua empresa, que vai te colocar nessa área de risco de vulnerabilidade que você comentou. Quando o hacker faz o ataque no seu computador, na sua empresa, ele não sabe quem ele está atacando, na verdade. Então, ele não sabe se você é grande, se você é pequeno, se você tem grana, se você não tem. Sim, exatamente. Ele não se preocupa com isso. Na verdade, como eu falei, ele vai procurar a vulnerabilidade do computador. Eu falei muito sobre obsolescência, parque de computador muito antigo, softwares antigos e desatualizados. Ele é um grande risco. É isso que ele procura. Ele não procura o tamanho da empresa. Então, ele atacou ali na sua casa, atacou no seu comércio, na sua empresa, e ele vai codificar os dados. Se você perdeu, o que você falou, é informação de grande valia para a gente. A informação vale para você. Ele sabe disso. Então, não é que ele pega a informação, ele trava a informação. E para destravar, ele pega um valor. Quando você começa a negociar com ele, que ele vai ver o seu grau de fogo. É lógico que ele vai pedir o valor lá em cima. Então, você vai ficar refém. O nome mesmo de ransomware, que é esse tipo de ataque que está acontecendo, ransomware é a palavra de inglês que é resgate. Por isso que vem o software de resgate. É um sequestro de informações. Então, na verdade, ele não escolhe. Se você tiver software desatualizado, você tiver coisas obsoletas na sua empresa, você é uma isca fácil. O senhor Abner é um parceiro. Infelizmente, essa palavra está um tanto com o gasta hoje em dia. É verdade, é verdade. Mas é um parceiro do Rodrigo. E a gente percebe que, sem a estrutura que vocês sugerem, sem o trabalho que vocês disponibilizam, e sem o software que vocês colocam a serviço da indústria, da empresa, dos profissionais liberais, não dá mais para viver. Sem isso, não se toca nada na vida hoje mais. Exatamente. A questão da segurança se tornou algo corriqueiro e do dia a dia e de suma importância. A gente costuma dizer que é quase como a segurança que a gente tem na nossa casa. Hoje, infelizmente, quem mora fora de um condomínio, quem mora em qualquer lugar, tem lá os itens de segurança na casa. Um porto eletrônico, uma cerca eletrônica, um segurança, um cachorro, seja lá o que for. Na área da informação, é a mesma coisa. Cada empresa, cada segmento, exige uma especificação de segurança que diferencia de um segmento para outro? Ou vocês percebem que é genérico, existe um padrão de comportamento também dos hackers? Existe, dá para dizer que existem os dois níveis. A gente tem um nível de segurança geral, genérico, vamos chamar assim, muito importante. E alguns setores já estão caminhando para alguns pontos específicos de segurança relativo àquele setor. Tem, por exemplo, o setor de cartão de crédito hoje trabalhando já o PCI, por exemplo, que é como se fosse uma ISO 9000, normas de segurança específicas para a informação daquele setor. Então, a gente percebe que isso já caminha para algo do tipo, cada setor chegar ao nível do detalhe de ter itens de segurança específicos. E a gente tem percebido, com o passar do tempo, isso tem se tornado cada vez mais decisivo, cada vez mais importante na vida de empresas, comércio, indústria, enfim, em quem está no mercado. Você tem pacotes de antivírus, você tem uma série de coisas que você pode fazer domesticamente, eu diria. Mas efetivamente, sozinho, eu, um profissional liberal, eu consigo me proteger sem, de repente, a sua empresa? Você consegue, logicamente, se você seguir as melhores práticas, você vai conseguir. O que acaba acontecendo na prática é aquela história do empreendedorismo, né? Você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Você é o dono da empresa, você tem que ser o marketing, você tem que ser venda, você tem que ser o RH, e você não vai dar prioridade na parte de TI. Isso justamente é a proposta que a Esquitec faz, né? Até porque eu fiz essa pergunta para você porque é muito complexo. Nós não dominamos, nós não sabemos, não tem como, é impossível você dominar isso tudo. E sempre ter uma pegadinha que os danados aí, vamos chamar dos hackers aí, eles conseguem. E por mais que você achasse o muito pequeno não chegar a mim, é um ledo engano. Infelizmente, hoje é um ledo engano. Então, proteger-se, eu acho que em todos os sentidos é importante, principalmente empresarialmente. Com certeza, a gente vive num mundo de oportunistas, né? E também assim no mundo digital. Existe oportunista no mundo digital, existe lei no mundo digital. A gente falou muito também aqui também da parte legal, né? E isso vai afetar, vai pegar essas pessoas também. Então, você tem que estar sempre preocupado olhando nesse lado, né? Você olhar a oportunidade. A hora que ele vai pegar uma notícia sensacionalista, vai pegar uma notícia que saiu ontem no Jornal Nacional, alguma coisa assim na mídia, ele vai pegar e vai colocar para você tentar te pescar. É o famoso fishing, né? A pescaria. Vamos pescar quem está desprotegido, quem está desatento. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau! Obrigado.